Oi gente, tudo bom? Vamos dar aqui uma super ajuda em vocês aí com histologia vegetal, assunto forte aí da botânica também para a gente bater um papo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Queridos, vamos com muita calma, não vamos nos assustar. Então umas dicas aqui para facilitar o teu estudo. Células meristemáticas na botânica são aquelas células totipotentes, né? Que a gente associa com o animal como célula tronco. Então a planta também tem a sua célula tronco, né? Vamos colocar assim. Só que a gente chama lá de célula meristemática. Então é a célula que pode se transformar em qualquer outro tecido, qualquer outra célula dentro da nossa plantinha. Então essas células meristemáticas elas nascem na raiz. Então a gente tem a região de crescimento na raiz, que é essa regiãozinha aqui que tem essa estrelinha aqui para vocês, só para vocês visualizarem melhor. Deixa eu só dar uma subida aqui para a gente riscar juntos. Deixa eu colocar uma corzinha aqui, colocar esse azul claro aqui só para a gente ver melhor nos desenhos. Então essa região que a gente tem aqui da estrelinha seria a nossa região meristemática. Então aí as células estão se dividindo a todo vapor, né? Fazendo mitose, 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 mandando célula para o lado, para cima e para baixo. Conforme essas células vão subindo, né? Pegando o seu rumo aí, elas vão se diferenciando. Então elas vão formar o meristema primário, que são aquelas células que já passaram por uma diferenciação e vão começar a formar os tecidos. Então vamos com calma. Primeiro jogo que a gente tem aí são de células que está nesse roxinho bem aqui, ó. Vou botar uma setinha aqui para vocês, de acordo com a cor da letra também, que vai formar o procâmbio. Então conforme a célula meristemática, a região meristemática está se dividindo, ela está mandando essas células aqui para cima. O primeiro conjunto vai ser essa união aqui roxinha, tá? Esse agrupamento aqui, ó, de células que estão subindo. Pró vem de início e câmbio, você trabalha com vascularidade, né? Ah, o câmbio da planta, o sistema cambiar, né? Então a gente sempre remete isso com chilema e floema, que são os vasos da nossa planta. Então se eu tenho o pró na frente, eu estou falando que eu estou inicializando, eu estou começando a formar esses vasos. Então a gente vai ter esse agrupamento celular chamado de procâmbio e ele vai formar os tecidos do chilema e do floema. Lateralmente a gente tem o outro agrupamento de células subindo, que aqui está em verdinho, ó. Essas duas barrinhas aqui em verdinho. E aí a gente vai formar o meristema fundamental. O meristema fundamental pode formar três tecidos, tá? A gente tem o parênquima, colenquima, esclarenquima. Parênquima vai funcionar como se fosse o nosso tecido conjuntivo, tá? Vou colocar aqui tecido conjuntivo para vocês associarem. Então o tecido conjuntivo na gente, no animal, ele serve como preenchimento. Na planta vai surgir com o mesmo efeito. Então o parênquima a gente tem vários, assim como a gente tem vários tecidos conjuntivos. Você tem parênquima, aquífero, que você vai ter água, aerífero, que tem A, amilífero, que tem amido, clorofiliano, que tem clorofila. Então são os tecidos de preenchimento. Colenquima, queridos, peguem esse C aqui de criança, de celulose. Então por que criança? Como que é o metabolismo de uma criança? Não é acelerado? Criança não tem energia para dar e vender? Não é flexível? Então toda essa linha de raciocínio você vai ter que ter para o colenquima. O colenquima ele é um tecido que a planta ainda está extremamente flexível, ela ainda está crescendo, tá? Então associa isso com o metabolismo de uma criança. Pega C de criança, de colenquima. E aí tu já pega o barco aí e pega esse C também de celulose. Então o colenquima ele é muito rico em celulose, tá? São as características principais desse tecido. Já o esclerenquima vai ter que ser tudo ao contrário do colenquima. Então se no colenquima você tem um tecido, um metabolismo de uma criança, no esclerenquima já vai ser de um adulto. E o esclerenquima não tem uma grande quantidade de celulose, ele vai ter lignina. Como que é o metabolismo de um adulto? Já não é devagar quase parando, tipo o meu, né? Uma coisa mais lenta, já é mais dura, né? Não tem nem como comparar a flexibilidade de uma criança com um adulto. Então já começa as coisas ficarem mais devagar. E em vez de eu ter celulose, eu vou ter lignina. Então eu tenho células ali, a maioria delas já mortas, só dando a estruturação, a estabilidade pra nossa planta. Então são tecidos de sustentação também. Logo em seguida, depois do meristema fundamental, eu tenho essas barrinhas aqui amarelinhas, ó, subindo. Que também é um outro agrupamento celular, que a gente chama de protoderme. Pegando a mesma linha de raciocínio do procâmbio, eu tô inicializando, eu tô começando a formar a epiderme da planta. E aí a gente associa como se fosse a nossa mesmo, né? É epiderme a camada que tá ali de transição, né? Em contato com o meio externo. E por último, a nossa região meristemática também tá mandando células pra baixo, que são essas bolinhas vermelhinhas aqui. São células mortas, elas têm função de proteção, mas proteção de quem? Da região meristemática, então você vê que a região meristemática tá logo em cima. Essas células a gente chama de caliptrogênio e elas vão formar a coifa, que é a ponta da nossa raiz. Então é um tecido mesmo só de proteção, só, né? É extremamente importante, mas só pra vocês entenderem. Porque se algum agente microbiano, um verme da vida, for comer a raiz dessa planta, ele morde a coifa e a região meristemática ainda fica viva. Então fazendo com que a nossa planta continue viva também, tá? Então aqui são os tecidos de crescimento primário da nossa célula. Na próxima aulinha, a gente vai bater um papinho sobre os tecidos de crescimento secundário, que aí a gente vai pro crescimento em espessura, e aí vocês vão ver que lá é bem mais rápido e bem mais fácil de memorizar. Espero que vocês tenham entendido, beijão e até a próxima aula!